Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Cássia Suzana Tarot e Misticismo Projeto Pupilos no Tarot, trazendo essas curiosidades, as verdades, as dúvidas e as experiências que temos, que eu tenho, né, como mestra de tarot, querendo trazer para vocês tirar as dúvidas, ficarem mais aliviados, mais confiantes nesse trajeto maravilhoso de uma pessoa que é tarólogo, cartomante, oraculista. Muito obrigado por estar acompanhando o meu canal, fico feliz demais, amo vocês, muito obrigado mesmo pelo canal estar crescendo a cada dia que passa. Um beijo no coração de vocês, continuem se inscrevendo, indiquem, compartilhem, passam no whats, no facebook, não tem problema, é um prazer estar aqui fazendo o melhor a cada dia para todos vocês. Um beijo! E hoje vamos falar sobre uma coisa que todo o tarólogo tem dúvida no início de carreira e quanto isso é tabu dentro do início do cartomante, do início do tarólogo. É Cássia, que é a grande pergunta das minhas alunas, como é que eu faço para abordar a questão pagamento ou, dito, a mão da taróloga? Gente, isso dá pano para manga, que é uma coisa de louco, muito pano para manga, por quê? Porque você tem que pagar água, tem que pagar luz, principalmente se você vive, como eu, profissionalmente disso. É um trabalho divino, é o teu tempo divino e você precisa fazer, ser valorizado o teu trabalho. Precisa! É o teu tempo divino, é a mão da tua cigana, é a mão, tá? Da tua divindade, do teu trabalho como taróloga. Por quê, Cássia? Por quê? Por quê? Por quê que eu preciso? Porque se é um dom, existe uma crença, o que foi dado de graça tem que ser, né? O que foi presenteado de graça, você tem que ter dado de graça. Vamos especificar isto também, né? Mesmo você sendo espiritualista, você conectando o seu tarô com a sua vida espiritual, ou não, ou não. Você precisa respeitar essa regra principal para quem é terapeuta holístico, para quem é tarólogo, oraculista, ou principalmente quem trabalha com oráculos búzios. Você está abrindo um canal divinal com o universo, trocando essa energia, e você precisa fazer com que essa energia retorne à mão, à mão. Sim, é divino, é correto, é o certo. Existe uma lenda, tá? Que todo sacerdote egípcio, né? Não importa a era, né? Ou os milênios, ou parte do Egito, ou o faraó. O faraó, ou se queria fazer uma pergunta ao grande oráculo de Todd, ele também fazia a oferenda aos deuses egípcios. Era regra, era respeitado. Sempre funcionava. Sempre. E não é isso que faz com que seja clara a leitura de tarô. Absolutamente. O que faz a leitura ser clara é você, a sua conexão do tarólogo, naquele momento, e isso também nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, naquele momento da consulta. O importante são as trocas. As trocas de energia. Porque dinheiro, se você que trabalha com mesa radione, que você trabalha com teoria quântica, com energia quântica, você sabe que dinheiro é a energia da prosperidade. A mão é prosperidade, é a troca de um trabalho divino. E você precisa, sim, fazer a troca. Para que aquilo multiplique, aumente e continue prosperando e progredindo na sua vida. Eu sempre evito, e evito de verdade, o que sempre foi medido, inclusive pela minha mestra, e por grandes mestras com as quais eu tive o prazer imenso e a gratidão de percorrer esse caminho, até chegar aqui, todas elas, sem dúvida nenhuma, todas elas, sempre afirmaram categoricamente, nem que seja um real. Um real. A mão da taróloga, principalmente, aquela que lidar com a falange cigana, não pode abrir o tarô sem uma troca energética de metal, valorizando aquele momento, aquela energia, aquele canal. Porque o tarólogo, a taróloga, o oraculista, é um canal divino. Isso, o cliente com o tarólogo. Deve haver, sim, a valorização daquele trabalho, daquele profissional. Mas é caro, é isso, mas é aquilo. Procure, então, um tarólogo, uma taróloga, que você consiga, né, custear aquele tarólogo, aquela taróloga. Mas vamos sempre pensar. Eu gosto de dizer, um tarólogo, de respeito, quando você tem uma afinidade com ele, é como se fosse um bom dentista, um bom ginecologista, um bom cardiologista, nutricionista, que ele tem o teu histórico, ele tem a tua energia, ele deve ser respeitado, né, ele deve ser tratado e valorizado como profissional. Sim, sim, devemos respeitar esta categoria, como pessoas que são auxiliadores, que são como curadores, médicos, e que auxiliam psicólogos, e conversam muito com você. É o tempo divino dele, é a prosperidade, é o giro. Assim como gira pra você, esse dinheiro que chegou até ele, essa prosperidade retorna até você. É uma leniscata. É o progresso. É a prosperidade. Você abre. Então, esse dinheiro que vem para mim, multiplica pra você em mil. É isso que eu sempre digo. E o tarólogo? Qual é o pensamento que ele tem que ter diante desse momento da sua mão? A escolha da sua mão. A escolha do valor. Isso é muito íntimo. Isso é muito intuitivo. Sempre pensando, né, na sua... Eu gosto de pensar, assim, na quantidade que você estuda, que você evolui, né? Por um exemplo, eu sou uma taróloga que eu sempre estou comprando livros, lendo, fazendo cursos, progredindo, tentando outras terapias, agregando no meu trabalho outras terapias, para que eu também possa, além do tarô, auxiliar aquele cliente com reiki, com radiestesia, para que ele não saia dali só com a pergunta e vá embora. Não! Eu quero que ele saia dali da melhor maneira possível, energizado, pleno, auxiliando com crenças limitantes e tudo mais que eu possa fazer. Então, eu não sou somente uma taróloga, eu sou uma terapeuta holística que eu auxilio, eu conecto, eu quero agregar e assegurar que aquele cliente saia dali pleno, o meu cliente, o meu consulente. Então, o meu valor é X referente ao tanto que eu evoluo para trazer benefício àquele cliente. Isso você deve ter em mente que esse dinheiro é o dinheiro da sua evolução e da melhoria do atendimento e do carinho e do cuidado com o seu cliente. O cliente não gostou, não quer, ou então, como acontece, e isso é uma coisa que como eu trabalho com a cigana Sarita do Oriente e ela me puxa muito a orelha, porque no início eu fazia isso, no início, e ela me puxou muito a orelha e ela me castigou várias vezes, não é bem a palavra castigou, mas me orientou e me avisou das sensações que eu teria, porque a gente sente essa dificuldade e essa energia e essa libertação, essa liberação desse roubo de energia. Por que roubo de energia? Aí você vai dizer assim, Cárcia, por que roubo? Quando você tá no início de carreira, no início de jornada e você não faz essa troca, vem uma amiga e aquela amiga que sempre pede pra você jogar tarô pro mesmo assunto, independente de qual assunto que seja, mas digamos que seja amor, né? Que é um assunto que acaba sendo repetitivo quando você tá iniciando e você tem uma amiga que é insegura e quer jogar tarô e você nunca cobra, nunca faz uma valorização do tempo, nunca troca por prata, por, né? O ouro, a prata, como os ciganos dizem, você não faz uma troca cigana, você não troca por vela, não troca por incenso, não troca o teu tempo por um conteúdo que seja para o povo cigano, que seja para você, que seja pelo teu trabalho, que seja valorizando você. Quando você simplesmente libera, você banaliza o teu tempo divino. Aí há aquela sensação de roubo de energia, vampirismo, entra o vampirismo deste nível de desgaste na tua vida quando você não impõe um respeito, uma valorização, essa troca. É importantíssimo que se faça essa troca, que faça essa limitação, que faça essa responsabilização e a valorização do teu trabalho. Não faça carnê, não faça eu pago amanhã, não faça porque, tipo, é importante para ela, mas a tua necessidade, as tuas obrigações, água, luz, telefone, ou as tuas obrigações com os teus mentores, o incenso, a vela, os teus olhos, os teus cursos, os teus cristais, né, os teus banhos de ervas, as tuas rosas que você precisa trazer para o teu espaço para trabalhar as energias, isso custa, né, e se a pessoa quer uma coisa de graça e ela não valoriza, então ela também não está valorizando o que você está dizendo a ela através das cartas, não é importante. Então é uma valorização, precisamos valorizar, o tarô não é um jogo de ludo, não é um jogo de dama, não é um jogo de dominó, não é, não é, é a vida da pessoa, a energia da pessoa através do universo, através do oráculo, então sim, precisa se valorizar o seu tempo divino, a mão da cigana, a sua mão, a sua valorização é a tua prosperidade, abra a prosperidade para você, faça o preço de acordo com a sua intuição, de acordo com a sua região, como você achar melhor, não espere que as pessoas te valorizem, você sendo bom, fazendo caridade com o tarô, vamos separar a espiritualidade, trabalhos de caridade, de casas espíritas, de casas de religião, que são maravilhosas, é um tipo de energia diferente, completamente diferente, do trabalho da taróloga, que é o teu tempo divino, neurológico, psicológico, do teu terceiro olho, da tua divindade com o oráculo, e que é importante e que deve ser respeitado como um oráculo divino e que traz respostas transformadoras para quem o procura, certo meus amores? Sempre é isso do coração de vocês, trabalhem com a prosperidade, trabalhem com o tempo divino de vocês com responsabilidade, amo vocês, muito obrigado por estarem aqui, eu aguardo vocês no próximo vídeo do projeto Pupilos no Tarot, um beijo e até a próxima, tchau, tchau!